Linda, louca e mimada Sabendo o poder que tem E não ter medo de usá-la Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar A gata risca e droga Linda, louca e mimada Bendito seja o homem Que possa conquistá-la Quem tem nani, naipocente É quente, tem que ver de perto Ela é doce, salvá-la Embalada, ela dança Uma criança na madrugada Sua maquiagem, suas tatuagens São proteção, chamam a atenção Que seu pai não pôde dá-la Olha dentro dos meus olhos Joga o cabelo, bota o óculos Fica ainda mais chamosa No caminho de voltar pra cá Ela vê que vai pra praia Joga altinha, bebe água Tem a vida agitada Mas a pele bem tratada Como pode ser tão gata E ao mesmo tempo tão louco O homem que já teve sua companhia Jamais se satisfaz com outra Troca de roupa mil vezes Até decidir a melhor Já foi muito magoada Por isso magoa sem dó Pra ter sua companhia Só sei lá simpatizar Tem seu carro, tem sua casa Seu dinheiro pra pagar Tem uma frase que repete Segue, que ela faz flutuar Não importa onde estamos Nossa mente Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia Da praia pra casa A casa pro lado No drop alucinante Constante da onda eterna Que reina ela no reino do mar Só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar Ela escapa de cada furada Ela chega a hora que ela quer Tudo brilha onde ela passa Ela sai a hora que ela quer Falou mina É um vaso de cristal Com flores mortas Um drink corte numa boate qualquer Sua vontade incontrolável Lhe fechar e abrir portas Ela chega e sai a hora que ela quer O seu batom Bata mais que uma pistola Inspirada em Natacha do Capital Restoleira de antigos carnavais E coisa de tal Todos os homens estão afim de algo a mais no final Com 17 anos e fugiu de casa Mas já conhece incontáveis canções Ela tem alma de pipa voada Mas nossa instante imaginária Coleciona corações Ela só quer viajar Ela só quer viajar Que mande ela no fundo do mar Daqui pra qualquer lugar Amém Amém